Fátima Lopes é uma das apresentadoras mais queridas da televisão portuguesa. Aos 52 anos, a estrela da SIC vive uma fase feliz na sua vida pessoal e profissional. Depois de se divorciar de Luís Moraes em 2017, Fátima encontrou o humor ao lado de Jorge Cristino, um político e gestor público de 43 anos. O casal está junto desde maio de 2021, mas só recentemente assumiu publicamente a relação. Foi no lançamento do novo livro de Fátima, Faz o que o teu coração pede, que Jorge Cristino marcou presença e mostrou o seu apoio à namorada. Embora não tenha dado declarações à imprensa nem posado para as fotografias, o namorado de Fátima Lopes não passou despercebido na casa do Alentejo, em Lisboa. Jorge Cristino é natural da Figueira da Foz e tem uma formação em relações internacionais. Já foi membro do governo socialista e atualmente trabalha na área do ambiente. É também autor do livro A Missão das Cidades no Combate às Alterações Climáticas, a governança multinível para o êxito da saúde planetária, lançado em novembro de 2021. Fátima Lopes e Jorge Cristino mantêm uma relação discreta e reservada, mas não escondem a felicidade que sentem um pelo outro. A apresentadora já confessou que está a viver um momento muito especial e que o namorado é uma pessoa muito importante na sua vida. E aí Abertura